O negócio engraçado que acontece, que toda vez que algum cliente falar isso comigo, eu... Sabe, uma coisa que irrita. O cliente tem mania de chegar... Não é só um martelinho não, tá gente? Toma cuidado com isso daí, tá? Mas quando o cliente chega em você e fala com você assim, ó... Pô cara, faz um preço barato aí, eu tenho uma amizade danada, eu vou indicar um monte de carro pra você, eu vou trazer um monte de carro pra você, que não sei o que, não sei o que, não sei o que... Meu irmão, deixa eu te falar, quando ele fala isso, isso não vai acontecer não. Raramente isso vai acontecer, tá bom? Isso é um papo furado, papo furado. A maioria fala só pra te empolgar a fazer o preço barato na hora do orçamento, entendeu? Que merda! Então, é o seguinte, faça um preço justo, isso que eu trabalho com os alunos aqui, tá? Enquanto muitos brigam, né? Muitos brigam aí sobre cursos e isso e aquilo. Aqui, durante o nosso curso também, a gente fala sobre o orçamento. Eu jamais peço às pessoas pra saírem quebrando preço. Eu sou um aqui que eu me preocupo em que os alunos no dia a dia, eles deem o orçamento merecido. Eu não acho justo, nunca achei justo você cobrar mais, porque isso também é desaforo, tá? Então, eu vejo muita gente reclamando e tudo. Mas você, se você for fazer algum serviço, sei lá, for arrumar o seu computador, né? Numa loja, você vê que o cara tá te cobrando muito a mais, você não vai ficar bravo, né? Se você não vai ficar p***, não vai? Então, você não acha que você fazer isso com o carro dos outros também não é a mesma coisa? Então, o que eu acho legal? Eu acho legal você fazer um preço justo. Você viu que é justo pra você e ele tem que entender que o seu preço é aquele. Então, isso, sou a favor, entendeu? Não é quebrar preço de ninguém, é você ter o seu preço e ver quanto vale o seu preço. Aí, o quanto vale o seu preço é o quanto vale o seu esforço. É assim que funciona, tá bom? Mas, enfim, não caiam nessa, tá? Não caiam nessa. O cliente, ele te indica se você fizer um bom trabalho, tá bom? Ele tem prazer de indicar pra outra pessoa se algum profissional tenha feito um trabalho no carro dele. Então, não é porque você fez um preço mais barato, não, tá bom? Isso é papo furado, eu falo de verdade. Eu tive experiência, esses dias pra trás, com um rapaz que veio montar uns móveis aqui em casa. Eu tava procurando um montador e eu vi, sabe? Eu vi no OLX, achei um anúncio dele lá, até o dia que ele tava aqui, a gente viu ainda disso, tá? Ele falando que ele não era o mais barato, mas ele era o que te entregava o serviço com a maior qualidade, agilidade, compromisso e isso aqui. Eu fui nele, entendeu? Então, eu vi que não era o que eu igual, enquanto um cobrou, acho que 100 reais pra poder montar alguma coisa, ele cobrou tipo 120, né? E eu falei assim, cara, ele me despertou isso, chamei ele. Cara, excelente profissional, né? Excelente. Veio, veio, veio o cara, não olha ninguém, não conversa com ninguém, não pede ajuda, não pede nada. Desembole o trabalho sozinho, do jeito que eu gostava mesmo, sabe? Dele, eu indiquei ele pra minha mãe, né? Indiquei ele pra vizinha do apartamento em cima que precisava de montar um hack, ou seja, ele não precisou fazer o serviço pra mim mais barato pra eu ter que indicar ele. Eu vi que o serviço dele valia o valor que ele cobrou. Então, isso que você, isso que o cliente tem que entender, tá? Porque se ele quer, se ele quer que você faça o serviço mais barato pra ele te indicar, ele vai te indicar pra mesma tranqueira, tá bom? Porque pessoas ruins andam com pessoas ruins, pessoas boas andam com pessoas boas, tá? A vida, a vida, eu gostei de entender isso. Então, você é o meio que você convive, entendeu? Então, se ele tem que falar isso pra você, sabe? É porque ele é um explorador, sabe? Ele não é uma pessoa, ele não é um cliente legal que você deva ter. Mas não é, mas eu não tô dizendo que você não tem que fazer o trabalho. Faça o trabalho, mas cobre o que você acha que é justo pra você, não caia nessa ladainha, não, tá? Porque isso é ladainha, eu já fiz isso demais, tá bom? Já fiz, me arrependi, como eu me arrependi, estou falando isso pra você. Porque o cara me lembrava isso, tá bom? Às vezes ele vinha trazer um trabalho pra mim porque o outro martelinho que era barato não resolvia. E eu resolvia, aí eu fazia, né? Cobrando o que o outro cobrava. Eu fiz isso, eu, Marcelo, tá bom? Por isso que eu tô passando isso pra vocês. Eu fiz isso, achando que ele ia chegar a entregar, eu resolvi aquele problema ali na hora, na próxima semana que tava o outro fazendo lá do mesmo jeito, entendeu? Então, é assim que funciona. Ou ele vai virar o seu cliente pela qualidade do seu trabalho, ou ele vai virar o seu cliente porque ele é barato, porque você é barato demais, tá bom? Então, não caia nessa. Se ele tiver que te indicar, ele vai te indicar de qualquer forma. Não é pelo preço. A gente indica, quando a gente indica, é porque alguém que perguntou, ele procura alguma referência. Se ele procura alguma referência, às vezes ele sabe que foi feito um reparo no seu carro, ou às vezes ele sabe que você tem um conhecimento sobre aquela área, não é mesmo? Então, ele vai te procurar por causa disso. Não é por causa do preço, entendeu, gente? Fica essa dica pra vocês aí. Toma cuidado com isso daí, beleza? Valeu! Tchau!